Olá, apresadas! Eu sou Melissa Lorange e eu estou, sim, à venda. Link do OnlyFans direto na bio do Instagram. E eu nem tinha planejado falar sobre exatamente política agora, mas assim se torna impossível a partir do momento que o super-ministro da justiça, para alguns, não para todos, Sérgio Moro resolve pedir demissão. E assim, isso denota que o governo de Jair Bolsonaro está indo por água abaixo. Isso é o óbvio, né? Isso é, todo mundo está percebendo, os jornais estão falando, você não precisaria jamais gravar um vídeo sobre isso. Mas você tem que se preparar para algo que vai acontecer. Os seus parentes vão migrar do Bolsonaro para o Sérgio Moro e você vai continuar passando a mesma raiva. A questão é, o último a sair vai apagar a luz e ainda viu seu parente acender a luz e depois ainda vai apagar a conta da Light. E o Moro não é o primeiro e nem é o último a picar a mula, porque assim que começou a questão do coronavírus, da pandemia no Brasil, vários de seus ex-atuais, não sei muito bem, aliados governadores, pularam do barco, porque ele obviamente estava não só afundando, como afundando e tossindo. A questão é, o Dória, que é o representante de um PSDB renascido das cinzas, porque o PSDB foi o grande derrotado das últimas eleições, se você bem se lembra, o Dória é um dos nomes que deu certo. E aí o Dória pular fora dessa situação é bem sintomático de que está todo mundo vendo o óbvio que é isso tudo é insustentável. É insustentável e você não quer o seu nome atrelado a uma pessoa que vai ser responsável pela morte de milhares de brasileiros e brasileiras, que no caso é o presidente da república, com a sua galera meio louca. E aí vem essa grande questão. O Moro pede demissão de uma forma super midiática. A Globo já abraçou o Sérgio Moro, muito feliz. Inclusive, está uma pessoa, nesse momento, que está feliz. É o diretor de jornalismo da Rede Globo. O diretor de jornalismo da Rede Globo deve ter aberto um vinho antigo, caríssimo, e se embriagado ontem, porque que momento? Ele deve estar super contente, porque o Sérgio Moro, ele representa muito daquilo politicamente higienizado, bem endireitado, para vender para a classe média. Esse homem justo, correto, branco, mesmo sulista, que se desgarrou deste governo para jogar merda no ventilador, porque aí, nessa hora, o Moretti, ex-Bolsonete, não acha mais que a mídia é comprada. Agora ele já mudou de opinião. Ele acha que a mídia é ótima e que a mídia está fazendo o quê? Mostrando coisas que o Moro produziu. Essas provas que o Moro produziu, essa frase maravilhosa, prezada, não estou vendo aqui, ele não pensou muito antes de escrever, porque ele vazaria essas informações. Foi algo que saiu de dentro do ser dele, não foi pensado. Mas, enfim, está todo mundo muito contente, porque esse barco está afundando e no salva-vidas do Titanic só vai a classe mais alta, não é mesmo? Então está todo mundo lá, bem feliz, bem contente, e nós estamos dividindo, certo? Portas flutuantes, onde cave claramente duas pessoas, mas a mulher rica vai jogar o pobre para dentro da água e dizer não, o Jack não cabe aqui não, entendeu? E você é o cara pobre. O que eu quero dizer com toda essa palhaçada é o seguinte, é uma coisa muito séria. Agora a gente está muito atento, porque este governo eventualmente vai cair. E não porque ele é desustentável. Não existe como, é impossível, não interessa mais a ninguém. Tem poucas pessoas a quem esse governo interessa. Talvez ao Trump, aos Estados Unidos, mas assim, não interessa a longo prazo, certo? Até porque a maior parte dos apoiadores do Bolsonaro foram para as ruas reclamar do isolamento e provavelmente vão morrer. Tem uma coisa muito curiosa nessa situação do Moro, que, por exemplo, sexta-feira ele pediu demissão. Ah, não, não aguento mais, porque o Bolsonaro está influenciando politicamente na Polícia Federal. Há um bom tempo. Mas aí ele faz essa declaração, pede demissão, e dias depois, sai uma notícia vinculada nos principais jornais do Brasil dizendo que Carluxo está sendo apontado pela própria Polícia Federal como um dos mandantes dos crimes de fake news e da máfia, das desinformações e do bullying, aquele famoso gabinete do ódio, certo? Veja bem, Moro perde demissão, Carluxo é acusado. A grande mídia e os jornais não vão, e o brasileiro médio, não vão fazer. O link é entre as duas coisas. Ninguém vai dizer que Moro sabia disso há muito tempo e que ele era totalmente passivo a tudo que estava acontecendo, porque ele vai dizer que ele saiu agora. Essa foi a gota d'água. E por causa disso, ele não pode jamais assumir ciência de tudo que acontecia no governo, porque senão ele sai como cúmplice. Preste bem atenção que agora a gente tem um trabalho muito terrível e igualmente cansativo, que é explicar e lembrar as pessoas que Sérgio Moro é governo Bolsonaro. Sempre foi. E se elegeu impedindo que o Lula concorresse com um processo que não tem perna em cabeça, e isso qualquer pessoa com dois neurônios consegue entender, principalmente porque eu gostaria de lembrar a todos e todas que o movimento dos trabalhadores sem teto invadiu o triplex do Guarujá. E nesta invasão, eles filmaram todo o triplex. E aí, tudo aquilo que consta no processo, reformas, elevador, não existe. A partir do momento destas filmagens, esse processo tinha que ter sido encerrado. E o Sérgio Moro e os procuradores deveriam ter sido presos. Foi mentira. Isso é mentira visível. Você chega, olha, não tem um elevador. Consta no processo que tem um elevador. Alguém mentiu. Quem mentiu? Então, assim, volta tudo no passado, que não é hoje que Sérgio Moro é um interesseiro dos infernos. É de bastante tempo. E a gente vai precisar ficar lembrando todo mundo o tempo inteiro disso. Porque se a gente não lembrar, ninguém mais vai. Porque tem uma galera mais moderada que cai nessas narrativas muito fácil e que não são pessoas mal intencionadas. Elas são pessoas que são crentes e não do tipo evangélico. Elas são crivesas, acreditam nas coisas. Essas pessoas, elas vão aceitar esta narrativa de que todo mundo que saiu do governo Bolsonaro saiu porque não concordava com ele a priori. Isto não é verdade. O que vai acontecer agora? A gente tem que ficar bem atento. Porque é um momento muito propício. Não dá pra ir pra rua fazer manifestação. Não dá pra tacar fogo nas coisas que a gente não pode sair na rua que pode morrer de Covid. Então fica difícil. Eu não posso nem dizer taquem fogo em ônibus porque mal tem ônibus circulando. Ou não deveria ter. Está tudo muito complicado. É um momento muito difícil e é um momento de muita atenção. E é um momento pra gente cobrar ações dos políticos de oposição que é uma coisa meio louca mas é o que a gente tem que fazer. Porque aí a galera vai tentar também criar próprias narrativas heróicas e isso não pode acontecer porque a coisa que a esquerda faz é tipo nós sempre estivemos contra tudo bem que ele deu eu sei mas e agora? Certo? Você esteve contra? Bacana, lindo, perfeito. E agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que vai ser feito? Como vai reagir o Supremo Tribunal? Como vai reagir o Ministério Público? Como vai reagir a mídia? A gente tem que ficar muito atento porque ai que bom o governo Bolsonaro vai acabar vai acabar já estava predestinado a acabar acho que está todo mundo já sabendo que um dia ia acabar mas o que vai vir aí depois? Porque sempre que a gente acha que está ruim não tem como piorar piora né? Sempre que a gente hum está um negócio aqui que não pode ficar ruim o Temer é péssimo sai o Temer é do que? Exatamente então assim essa é a hora que a gente fica aliviado pelo fim de um processo terrível que simbolicamente nos agride todos os dias isso é de fato importante mas nós não temos o poder que vai se reerguer a partir desta queda não se iluda resumindo todo mundo está fugindo porque não tem como se sustentar neste governo este governo é insustentável vai dar merda provavelmente vai sair todo mundo preso que é uma coisa que vai nos achar muito feliz só que neste momento de felicidade não acredite que o que vem vai ser bom no máximo vai ser menos ruim ou vai ser um ruim com tomar lado a cá né? olha eu faço essa coisa terrível mas dou esse direito social aqui pra vocês ficarem felizes eu vendo meia dúzia de nossos estatais mas aprovam a lei aqui de direitos humanos tem que ficar muito atento a isso porque quando a gente sai desses momentos traumáticos a gente acha que o pior já passou e o pior continua acontecendo tá? então todo mundo bem atento era só isso mais ou menos que eu queria dizer eu tô meio enferrujada de fazer vídeo que eu não faço vídeo aquele sei lá há muito tempo que eu não faço vídeo olha a última vez que eu fiz vídeo a nossa preocupação veja bem era como seria o segundo ano do Bolsonaro no governo olha quanto tempo faz que eu não grave de muito tempo então você perdoa tchê que a tchê tá enferrujada mas eu vou recuperar um pouco meu fôlego e em breve teremos vídeos que eu esteja menos perdida também tem a questão da quarentena eu tô completamente maluca você tá completamente maluca veja só bom eu vou sair por ali e até o próximo tragédia onde nós vamos falar sobre um tema também muito leve a pandemia obrigada olha é muito difícil é muito sofrido só a drag com quirnit alérgica não tem mais quase nenhuma maquiagem baixa do meu nariz entendeu porque eu resolvi o que? pintar a unha o cheiro incomoda aí você bota a peruca a peruca incomoda aí você bota a maquiagem a maquiagem incomoda se você é uma pessoa alérgica e quer fazer drag desista imediatamente porque é impossível e se você não é alérgica desista também porque isso aqui é uma péssima ideia que isso aqui é uma péssima talvez e se você não tem mais e se você não tem mais eu vou dar